Morreu uma das vítimas do atropelamento em Paragominas, João Vitor de Oliveira Gonçalves, tinha 17 anos e morreu ontem depois de ficar três dias internado na unidade de tratamento intensivo, a UTI, do Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas. Uma menina que também ficou gravemente ferida foi transferida para o Hospital Metropolitano de Belém. O atropelamento foi na madrugada do último domingo na Avenida Barão de Araruna, bairro Promissão, Paragominas. João Vitor estava na companhia de outros quatro adolescentes que foram atropelados por uma caminhonete. Testemunhas disseram à polícia que as vítimas foram atingidas pelo carro quando caminhavam próximo à calçada e tiveram ferimentos graves. Todos foram encaminhados para o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas. Segundo a polícia, a condutora prestou socorro às vítimas e, em seguida, foi apresentada na delegacia da cidade. Ainda na manhã de domingo, foi feita audiência de custódia e a motorista foi liberada para responder ao processo em liberdade.